Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Galera, como vocês podem ver, estamos aqui no Sonic Speed Simulator Porque, cara, mano, praticamente já lançou o novo mundo aí E eu vou estar mostrando pra vocês, ok, galera? Mas antes, mano, já vai deixar o like e se inscrever no canal Porque realmente é muito importante, beleza, mano? Já se inscreve aí e vamos embora pro vídeo, galera Aqui tá muito épico, sim, já lançou e eu vou estar mostrando pra vocês Antecipado, porque o pai é bom, mano Bora e se mora, vamos pro vídeo, bora! Beleza, gente, mano, estamos aqui, mano, do Sonic Speed Simulator Como vocês sabem, beleza, mano? E é o seguinte, tá, galera? A gente, mano, cara, foi lançado um novo update aí Como vocês viram aí, tá, gente, mano? Veio esses novos pets aqui, tá? O Mega Exclusive, o Barry Shows, ok, galera? Que, no caso, é 600 Robux, que é 250 de XP que ele dá E o outro aqui, tá, galera? Que ele dá, literalmente, mano, 100 de XP E aí é 1000, tá ligado? Então é, mano, é uma diferença aí, mano, de preço Tipo, cara, 600 Robux, nunca que eu gastaria em um pet desse, tá ligado? Nunca mesmo! Eu não vou gastar Robux nisso, tá, galera? Então, cara, vamos embora que vai ser da hora pra caramba, tá, galera? Mano, sim, já lançou o mapa e eu vou estar mostrando pra vocês, beleza, velho? Já lançou, tá? Junto com o mapa também, galera, saiu as novas badges, beleza? Como vocês podem ver, Over Easy Collector, ok? 11 Rebirth, ok? Então, tipo, você tem que dar Rebirth uma vez, tá? Esse aqui é pra abrir o primeiro egg, beleza? Esse aqui é pra correr no Lost Valley Correr no Esmeralde Hill, correr no Snow Valley, correr no Hilltop, cá Ó, como você pode ver, 900 pessoas já pegou isso Novo container, uh, Fish Win, no caso, esse aqui é pra ganhar uma corrida, tá? Brig, a Fendi, tá, mano? Você equipou um pet, caos, ok, mano, pra seu negócio Você equipou a sua primeira tail, é, tail enchancer Upgrade, que que é isso, mano? Não sei o que que é isso, tá? Você, é, deu um lock no seu primeiro personagem, tá? Como vocês viram aí, tá? Green Hill Seeker, não faço a primeira ideia Ah, você completou todos os hobbies da Green Hill E esse aqui, eu literalmente não sei direito Mas é alguma coisa de recorde de tempo aí dos hobbies, beleza? Então, galera, como vocês viram aí, tá? Mano, sim, velho, já lançou aí, tá? O Top Hill, que no caso, é o novo mapa, beleza? E eu vou mostrar pra vocês Esse update, ele ainda vai tá chegando Mas eu vou mostrar antecipado pra vocês, ok? Então, vamos embora Todo mundo deixou o like, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer, galera É vir aqui no OB, beleza, mano? No OB 3 aqui, ok? Vamos embora A gente vai tá vindo aqui no OB 3, ok? A gente vai tá fazendo esse parkour aqui, beleza, mano? Como vocês podem ver, tá, ó, vamos lá Beleza, ok? Beleza, pulamos aqui, tá? A gente vai tá subindo aqui, beleza? E vai tá pulando aqui, ok? Vamos lá, beleza? Ai, caramba Caí, mano Caí, galera Calma aí Ok Ok Beleza, consegui Agora a gente vai vir nessa rampa aqui, tá? Vamos lá E a gente vai tá fazendo isso daqui, beleza? Ó, como vocês viram aí, mano? Já tá ali Caraca, doido Caraca, galera Olha isso daqui, tá, mano? Olha que massa Isso aqui tá, beleza? Sim É o mesmo lugar Eu falei pra vocês Que esse daqui era o rascunho, cara E realmente se tornou verdade A minha teoria, tá ligado? Caraca, doido Que massa Dá pra gente andar pela parede Dá pra fazer muita e muita coisa Dá pra pegar até o rewind, tá ligado? Cara, isso daqui tá antecipado, galera Tá antecipado, beleza? Ó 140, beleza, mano? 140 mil É muito fraquinho, tá ligado, mano? Comparado ao que a gente tá hoje em dia, sabe? Tá muito fraco mesmo Cara, que mapa massa, galera Que top Vou fazer live já já, tá, galera? Esperando o mapa lançar oficialmente Beleza, galera? Então, mano Olha que top, né, velho? Olha que top E caindo na lava A gente morre, né, cara? Meu Deus, cara Na moral Que da hora, tá, galera? Que da hora Isso daqui, beleza, mano? Caraca Que loucura, mano Que loucura, tá? E aí, velho? Olha Eu ainda vou mostrar mais coisas aqui, mano No vídeo, beleza, mano? Mas o que você achou, mano Do novo mapa, tá ligado? Eu nem mostrei direito Eu vou voltar lá Tá complicado, mano Voltar lá, tá ligado? Porque não é tão fácil Fazer isso daqui, velho Na moral Eu tenho muita velocidade Aí, beleza, mano Foi, agora a gente pula aqui Ah, não Beleza Agora foi, hein Agora foi, hein Beleza Ah, não Não, não, não Não, não Não foi, não foi, galera Beleza Estamos quase chegando Nossa, eu não sei, mano Eu não sei se eu vou conseguir Nossa, eu consegui Consegui, mas, mano Não foi um problema ali, velho Vocês viram Beleza Já vamos conseguir aqui Chegar novamente aqui No Top Rios Tá, galera Mano Foi complicado Eu não vou morrer mais, tá Literalmente Beleza, velho Mas, mano Como vocês podem ver É literalmente, tá ligado? Ó Aqui tem lava Se lembra que eu falei pra vocês Mano Que tinha lava Então, galera Tá aqui, mano O Top Rios Tá ligado? Esse aqui É um dos mapas Mais bonito Ou mais bonito Tá ligado? Olha que da hora Essa parte aqui De lava Beleza, velho Olha que top Tá, galera Olha que top Tá Mano Tem que tomar muito cuidado Pra não cair aqui Mas, cara É literalmente Um lugar, velho Que, tipo Cara Literalmente Dá pra correr muito Tá ligado? Cara Eu não consigo correr muito Porque eu tenho Muita velocidade Mas, mano Pra uma pessoa Tipo Com, sei lá 400 de velocidade Aqui, mano Dá pra correr de boa Tá ligado? Dá pra realmente Se divertir muito Correndo aqui Entendeu? Olha que top Esse lugar Beleza? Quase morri ali Novamente Beleza? Como vocês podem ver Tem até um negócio Que que é isso, doido? Ah Olha que da hora, doido Olha que massa, doido Tem até Uma Olha que top, doido Caraca, velho Esse mapa É, ele é muito massa Tá? Ele é muito top Mesmo aqui, velho Tá louco, doido Tá louco, tá? Olha que top Galera, mano Tem um monte de lava Tá ligado? Vou passar por aqui, mano Pra mostrar pra vocês aqui Tá ligado? As coisas novas Ok? Ahn E aí tem essa parte aqui Que é muito massa E aí O negócio vai soltar eu Vai Vai Nossa Olha que da hora, velho Olha que da hora, galera Tá, beleza? Eu vou cair aqui Pra ver o que vai acontecer Ó, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, ó A gente vai passando Pelo mapa inteiro Isso que é o da hora Tá ligado? Esse mapa aqui Ele é muito diferenciado, tá? Ele é muito diferenciado Mesmo Gostei pra caramba Desse mapa aqui Tá ligado, ó Olha que top Olha que top, doido Tá, aí a gente bate Eu acho que aqui Na verdade É o início Aqui que vai ficar O portal Tá ligado? Aqui que vai ficar o portal Exatamente, ó Sei lá Por aqui, tá ligado? Porque aqui tem o spawn Tem aqui o patch, né? Inicial Então meio que aqui Que vai ficar o portal Aqui vai ser uma parte Mais pro fim do mundo Como vocês podem ver Tá? E aqui, mano Eu não sei, mano Se tem segredos Ou alguma coisa Mas eu acho que não, né? Eu acho que não, né? Cara, muito top Achei muito top aí, tá? A Top Hills É, na verdade O melhor mapa Tá? Na minha opinião É literalmente O melhor mapa Beleza? Que eu já vi Aqui no Sonic Speed Simulator Beleza? Cara, isso daqui Vai tá lotado Tá ligado? De moeda De cristais Vai ser muito, muito massa Tá? Vou tá fazendo live Já, já Beleza, galera? Então, cara Quem quiser Pode ir aí, mano Que na live Eu vou tá explorando mais Tá? E talvez, mano Venha o Shadow Sonic Mas eu não tenho 100% de certeza Beleza, galera? Então é literalmente isso Deixa o like Se inscreva no canal Que vai tá ajudando bastante Beleza? Até o próximo vídeo Valeu, salamos E fui Tchau, tchau Tchau, tchau